Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema monetário que vocês já conhecem. Vamos conhecer as moedinhas e outros valores. Então, aqui, dentro da minha bolsinha, da minha pochete, tem várias moedinhas. Vou tirar aqui para vocês. Então, há várias moedinhas, tá vendo aqui, ó? Tem moedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e de 1 real. Tá vendo aqui, ó? Moedinha de 1 real. 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Tá vendo? Sistema monetário brasileiro. Então, vamos lá. Eu quero 1 real, mas esse 1 real eu quero em moedas, muitas moedas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Formar 1 real, fazer 1 real em várias moedas. O que a gente vai fazer? Veja aqui, 1 real. Vamos contar assim, ó. 1 real em várias moedas. 1 real em várias moedas, 20 centavos. Vamos contando, tá? 20. 30. Já tem 30 centavos. Quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, um real. Vamos ver quantas moedinhas formou um real. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez moedinhas de dez centavos formam um real, ó. Um real. Todas essas moedinhas aqui, dá esse valor aqui, dessa moeda. Tá vendo? Agora, tia, eu quero menos. Não quero esse tanto de moedas. Quero menos. Então, vamos lá. Cinquenta. Mais cinquenta. Cinquenta mais cinquenta. Vocês sabiam que duas de vinte e cinco também é cinquenta centavos? Vinte e cinco mais vinte e cinco, cinquenta centavos. Então, cinquenta mais cinquenta, um real. Vinte e cinco mais vinte e cinco é igual a cinquenta. Tá vendo? E cinquenta mais cinquenta é igual a um real. Tá vendo que legal? Só que a gente pode formar também cinquenta centavos. Cinquenta mais vinte e cinco moedinhas de dez centavos é igual a cinquenta centavos. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer trinta centavos. Eu quero trinta centavos, mas eu não quero muitas moedas. Então, você vai pegar uma moeda de vinte e cinco centavos, mais cinco centavos, que é igual a trinta centavos. Também, aqui são todas as moedas, né? Também tem as cédulas. E é cinquenta reais. Cinquenta reais. Tá vendo? Cinquenta reais é a onça, ó. Tá vendo aqui? A onça. Cinquenta mais cinquenta é igual a cem reais. Só que eu não tenho a de cem. Cinquenta mais cinquenta é igual a cem reais. Eu não tenho a nota de cem, mas eu tenho duas de cinquenta, que forma cem reais. Ok? Também tem as cédulas de dez reais, de vinte reais, de dois reais. Ok? Tem várias cédulas. E tem as moedas. Cédulas e moedas. Moedas e cédulas. Então, façam aí a soma com algumas moedinhas ou cédulas, se vocês tiverem em casa. Tá bom? Pode ser qualquer valor. O importante é fazer, tá certo? Aguardo o vídeo de vocês. Então, meus amores, gostaram do vídeo. Agora a Gia vai pegar o cofrinho e vai colocar todas essas moedinhas. Vocês têm aí o cofrinho de vocês? O cofrinho lindo do porquinho? Então, vamos colocar todas as moedinhas. Certo? Eu quero encher meu cofrinho, pra quando essa pandemia acabar, eu comprar uma coisa bem legal. E aí, as moedinhas de vocês também. Beijo.